Queridas amigas, queridos amigos da TV 247, o DIP do Bolsonaro, o DIP é o Departamento de Imprensa e Propaganda que funcionou no tempo de Getúlio Vargas, durante o Estado Novo. O DIP do Bolsonaro começou a atuar antes da posse, para mostrar serviço, e escorregou na esperteza. Hoje, o DIP do Bolsonaro divulgou uma foto, duas fotos, aliás, uma círcula de fotos, nas quais ele aparece em casa de bermuda, chinelo, havaianas, lavando a sua própria roupa no tanque, lavando a sua roupa no tanque, depois pendurando no varal. A intenção dos publicitários deve ter sido mostrar que, imagine, ele não é machista, como dizem os detratores, ele mesmo lava a roupa, ele não manda a mulher lavar a roupa, ele mesmo lava, ele mesmo pendura. E ele é gente como a gente, ele não usa nem a máquina de lavar para economizar água e economizar energia. Ele lava com suas próprias mãos. Bem, a intenção pode ter sido essa. Mas, em tempos de Queiroz, imagem que é de roupa, remete à roupa suja. E tem aquele ditado muito conhecido, né? Roupa suja se lava em casa. Ou seja, o que o Bolsonaro está fazendo ali? Lavando roupa suja em casa. Não é uma boa para a imagem dele. Nem sempre o DIP acerta.